Sejam bem-vindos a um vlog rápido de unboxing! Estamos na cidade de Singapura, que também é o país Singapura. Antigamente aqui fazia parte da Malásia, mas eles seriam independentes há muito tempo. E aqui é um lugar muito tecnológico, muito incrível. Um dos países com a maior IDH do mundo, também um dos países mais ricos do mundo e um dos melhores lugares também para se fazer compra, estando aqui no Sudeste Asiático. E, obviamente, fazer algumas compras, e algumas compras muito legais, de uma câmera e de um celular novo. E também, nessa viagem, a gente aproveitou para poder experimentar diversas coisas. Incluindo essa mochila aqui, que a gente sempre indica para vocês, que é uma mochila da KNF Concept, que custa menos de R$500. A gente vai fazer um unboxing dela depois também, tá? É uma mochila muito legal e um dos melhores custos-benefício que tem. Depois eu vou falar sobre ela, mas eu quero mostrar para vocês verem agora o que tem aqui dentro. A gente acabou de chegar da loja, a gente ficou o dia hoje todo comprando essas novas coisas, que a gente vai produzir conteúdo. Primeira coisa, que comprou a câmera aqui, ganhou essa bolsinha aqui maravilhosa. E essa daqui é a ZV-E10. Muita gente perguntou qual câmera que é melhor para poder entrar na Sony. Eu nunca gostei muito da linha A6000, A6300, A400. A A500, A600 já ficou muito melhor. Mas essa aqui é uma das últimas câmeras que saiu. E muita gente que está entrando no mundo da Sony agora tem ela. E a gente veio aqui para a Singapura para poder testar o kit de lente que a Make enviou para a gente, que vai sair o review essa semana. Ela enviou um kit completo de lente de cinema e a gente precisava de ter uma câmera cropada para poder conseguir fazer os vídeos. Porque a gente tem a Sony A7S III e a ZV-1 e a gente não tem outra Sony cropada. Então compramos essa daqui. Inclusive estou gravando esse vídeo com o iPhone 12 Pro Max, que é o meu telefone já ao longo dos últimos dois anos. O Danizinha está aqui do lado, viu? E também aqui na parte inferior da nossa mochila, que é essa mochila que ela tem um bolsinho muito legal aqui, olha. Puxou aqui, você pode abrir aqui. Comprei um stripezinho novo da câmera também. Você puxa aqui, ela tira aqui essa bolsinha lateral. E aí temos aqui capinha do iPhone e temos aqui iPhone 14 Pro Max de 1TB. Bom que eu vou fazer um teste, inclusive. iPhone 14 Pro Max versus iPhone 12 Pro Max, que é o que eu tenho aqui agora me filmando. E aí, será que a câmera realmente fez muita diferença? E também eu trouxe para essa viagem, além das lentes que estão ali dentro, essa lentezinha aqui que é a 28mm 1.8 da Viltrox. Não, não, é 24. É, desculpa, 24mm 1.8 da Viltrox, que é muito legal. É a única lente automática que eu trouxe para essa viagem, só para poder fotografar, mais para poder fotografar com a ZV-E10. A Apple também me deu essa bolsinha aqui. Foi a primeira vez que eu comprei na loja da Apple. Foi muito gostoso, viu? Essa aqui também. Essa bolsinha aqui é muito legal, porque olha só, internamente aqui você consegue colocar as coisas aqui separadas. Se quiser tirar, você pode tirar separadamente, né? Eu vou deixar para vocês também o link dessa mochila aqui embaixo. Vai ter depois um review, mas essa mochila aqui custa menos de 500 reais e tem esses suportes, tá? Então foi isso aí. Lá na loja da Sony, eles também deram para a gente um cartão de memória, além dessa bolsinha aqui. Eles deram um cartão de memória e a gente comprou uma bateria extra. Aqui ela custou 799 dólares singapurenses. Deu 799 dólares singapurianos, que dá mais ou menos 555 dólares americanos, que dá mais ou menos 2.940 reais. Essa inclusive é uma das câmeras mais baratas até agora, inclusive no AliExpress. Foi por isso que a gente comprou ela. A gente não comprou no Ali, porque como a gente estava indo para a Singapura, a gente deixou para comprar na própria loja da Sony aqui. Mas no AliExpress está tão barato quanto. A gente vai fazer um vídeo sobre câmeras, inclusive a Danizinha já gravou, vai sair no canal em breve. Eles deram para a gente um cartão de brinde e também deram essa bolsinha aqui de brinde que cabe à câmera perfeitamente, né? E aí, Danizinha, vamos fazer um unboxing dela? Vamos! Então, aqui nós temos a caixinha do nosso primeiro unboxing. Aqui a bateria, eu já tirei ela daqui. Então vamos conhecer aqui. A ZV-10 é uma das câmeras criadas para vlog em especial, né? A gente tem a Sony ZV-1, mas ela é uma câmera criada especialmente para vlog, mas muita gente está usando essa câmera aqui para poder trabalhar. Então veio aqui todos os manuais. Aqui veio o stripezinho dela, né? Com a escrita da Sony. Um dead cat, porque ela já tem um microfone interno. Ah, isso aqui parece uma bateria, mas na verdade é aquela basezinha do carregador, tá? Coloca aqui o carregador e esse outro aqui liga na câmera para poder carregar. Tomada singapurense. O cabinho para poder conectar. Ela é USB-C, o que é muito bom, né? Não é singapurense, mas tem essa tomada aqui também que veio junto com ela. Veio essa outra tomada aqui, que já é a tomada mais padrão universal, né? E também a bateria dela. Pelo que eu entendi, ela não carrega a bateria direto naquele carregado da Sony. Só dá para carregar na própria câmera. A gente não comprou ela com lente, tá? A gente comprou ela somente o corpo. Essa aqui é a Sony ZV-E10. Ela é uma câmera que não tem viewfinder. Ela é uma câmera que tem os mesmos aspectos da Sony ZV-1. Só que a diferença dessa câmera aqui é que você pode trocar de lente. Ela tem um sensor APS-C, né? Um sensor que muita gente que está vendo o canal aqui tem. A gente vai fazer todos os testes. Vocês vão ver também os testes, vão poder acompanhar. A gente comprou essa câmera especificamente para poder fazer os vídeos para vocês aqui no canal. E a gente conseguir mostrar o que é possível fazer com essas câmeras. E será que essa câmera vai ser uma câmera para 2023? Agora temos aqui a segunda parte do nosso review. Essa aqui é somente uma case mesmo. E aqui nós temos ele. iPhone 14 Pro Max. Esse aqui é o de 1TB. A gente comprou o de 1TB. iPhone. Meu Deus do céu. Eu não vou fingir surpresa porque eu vi na loja ontem, né? Esse é o iPhone 14 Pro Max. Eu não senti diferença, sendo muito sincero. Eu não senti diferença dele para o 13, tá? Para quem tem o 13 Pro Max, eu acho que não vale a pena mudar. Se você for ver a câmera também aqui, o sensor, o sensor basicamente é a mesma coisa. Basicamente não. O sensor é a mesma coisa. Aqui só não tem como comparar porque esse aqui é o Pro e esse aqui é o Pro Max, né? Mas se você colocar o 13 Pro Max aqui do lado, é exatamente a mesma coisa. O meu, que é o 12, que é esse que está filmando aqui agora, ele tem um sensor menor do que o 13. Então, o 14 e o 13 tem basicamente a mesma câmera. Muda lá a câmera de 41 megapixels, mas a pessoa normal não vai sentir diferença não, tá? Então, temos aqui o iPhone. Como sempre aqui dentro, a gente tem o cabinho mesmo de carregar. USB-C e Lightning. Isso aqui é muito bom. Tenho muita vontade do iPhone ser USB-C também, vai ser muito legal. E isso aqui é só as instruções para você poder ligar o seu iPhone. Gente, a Danizinha é a pessoa que mais gosta de unboxing aqui. Eu adoro unboxing. Eu falei com o Lucas, Lucas, tem que fazer unboxing porque é muito legal. Eu assisti vários vídeos de unboxing antes da gente comprar. Então, é legal ver o que tem na caixa. E agora a gente vai descobrir a qualidade. É, eu acho que o mais legal é a gente conseguir trazer esse conteúdo para vocês, sabe? A gente sempre vê os vídeos gringos comparando o iPhone 14 com uma outra câmera. O iPhone 14 com uma versão anterior. Então, agora a gente vai ter vídeos em português que vocês assistem aí. Agora vocês vão assistir aqui no nosso canal. Então, a gente sempre fala de equipamento aqui no canal e a gente tem diversos tipos de pessoas, né? Pessoas que estão mais avançadas, pessoas que estão começando, pessoas intermediárias. Para quem está começando e tem aí um celular iniciante ainda, quando a gente assiste um vídeo de pessoas comprando coisas, o nosso coração palpita forte e a gente pensa, eu preciso trocar de equipamento e eu vou comprar equipamento e vou fazer... Tudo tem o seu tempo, tá? Tudo tem o seu tempo. Comprar equipamento é muito bom. Equipamento faz muita diferença, muita diferença. Mas, enquanto você não aprender a utilizar o que você tem da melhor forma possível, extrair o máximo, mesmo que você troque de celular, não vai passar dos dias de empolgação a sua evolução. Você vai passar ali 7 dias, no máximo 15 dias empolgado com uma câmera nova, com um celular novo e você nunca vai conseguir extrair o máximo possível do seu celular, porque sempre você vai estar pensando no do outro, tá? Então, se você tem um celular agora, você provavelmente comprou esse celular por causa da câmera dele. E aproveita primeiro para poder aprender a usufruir da câmera que você tem antes de querer só o máximo do máximo do máximo. Aqui nesse canal a gente testa, a gente compartilha a nossa vida, tanto que eu estou compartilhando com vocês aqui agora novas conquistas, novos equipamentos, mas a gente compartilha conhecimento também acima de qualquer coisa. E o conhecimento que eu trago para você, né? Até vendo o Lucas do passado, eu fiz um projeto, vou deixar linkado aqui no card para vocês, que eu compartilhei a minha vida durante 100 episódios de vídeos filmados com o celular. Esse projeto começou com o LG G5 lá em 2016. Em 2016 eu comecei a filmar com o LG G5, foi a primeira vez que eu tive um bom celular, tá? Eu tenho mais de 10 anos de profissão produzindo vídeo e só em 2016 que eu tive o meu primeiro bom celular. Antes disso, eu nem tinha um celular que tinha uma câmera boa. E quando eu tive o meu primeiro celular, eu fiz muitos de usar ele produzindo conteúdo todos os dias da minha vida, tá? Então, para quem está vendo esse vídeo aí, quem viu até esse momento agora, viu aqui tudo isso, né? É muito legal. É muito legal mesmo, de verdade. Eu e o Danizinho, hoje a gente sempre conversa que é muito legal ter a possibilidade hoje de ter dinheiro para poder comprar esses equipamentos. Ainda mais, vindo de onde eu vim, vendo de onde o Danizinho veio, vindo do país que a gente veio, que é muito difícil de conquistar as coisas estando aí, mas não é impossível. E é para isso que a gente está aqui, compartilhar conhecimento com você, para que você também possa encontrar o seu próprio caminho para conquistar as suas próprias coisas. Então, para quem viu esse vídeo até aqui, todos esses equipamentos aqui agora são para a gente, primeiramente, e em segundo momento, para a gente poder compartilhar tudo o que a gente está vendo e aprendendo com você, que está aí do outro lado da telinha. Então, se você viu esse vídeo até aqui, parabéns! Você adquiriu mais um conhecimento nesse momento. Agora eu vou aproveitar o momento aqui agora para poder carregar tudo isso aqui e para poder sair para essa cidade que a gente está aqui agora, que, inclusive, olha só essa vista aqui, velho. Olha essa vista aqui. Deixa eu até melhorar aqui essa exposição. Aqui a gente tem... A gente tem essa vista aqui. Essa é a cidade de Singapura. Desse lado de cá tem um lugar que se chama Marina Bay, que é um lugar muito especial. Eu sinto muita falta de cidade, gosto muito de cidade, e vocês vão ver muito essa cidade nos próximos vídeos. Obrigado pela sua presença nesse vídeo e até o próximo vlog.